Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, canto e agredido durante a apresentação Imagens circulam nas redes sociais e deixam as pessoas revoltadas com toda essa situação Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra vocês sobre nossa ação digital Na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no li e concordo e clica em reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais Pois é rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 5 centavos você pode ganhar 5 mil reais Lembrando a todos que este sorteio ocorrerá no mês de dezembro E mesmo se não for arrecadado todo o valor prometido Eu vou sortear pra vocês o valor arrecadado, beleza? Então é só aqui na descrição, no primeiro link, clicar e adquirir quantas cotas você quiser Pois é rapaziada, uma cena muito lamentável Vem circulando nas redes sociais Onde o cantor é agredido durante a apresentação E o pior de tudo isso, cara, o que deixou as pessoas mais revoltadas Como citei pra vocês anteriormente Foi o motivo pelo qual isso aconteceu Pra vocês que não sabem, o nome desse cantor é Querubim Dantas E essa cena, como citei anteriormente, foi na cidade de São Domingos Nonato, no Piauí Eu vou mostrar aqui pra vocês a hora ali do exato momento que tudo aconteceu E depois eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento de Querubim Onde ele dá a sua versão sobre o que aconteceu Onde ele dá a sua versão sobre o que aconteceu Pois é rapaziada, como vocês viram aí As imagens aí circulando nas redes sociais Onde o cantor estava em cima do palco ali cantando tranquilamente Quando de repente um ou dois homens ali chegou E empurrou ele de cima do palco Uma cena lamentável E dá pra perceber nitidamente que as pessoas ali Que estavam no ambiente do local Estavam todo mundo ali meio que curtindo E ninguém gostou desse tipo de situação Até porque aquilo que eu falo aqui constantemente Cantar é uma profissão como qualquer outra profissão E às vezes o... E às vezes o cantor Ele tem que se submeter A cada tipo de situação Mas enfim Veja o que foi que Querubim acabou falando Sobre tudo isso que aconteceu Então galera Boa tarde pra nós Que Deus abençoe a nós todos Querubim está se passando por aqui Pra dar algumas explicações pra galera aí Do ocorrido ontem Tipo assim Tô fazendo esse vídeo aqui Por o meu povo Por o meu público Por a população que tão pedindo tanto fazer Mas assim Logo eu quero deixar claro Que eu sou um cara cantor Sou um profissional Canto em qualquer lugar Que as pessoas me contratarem Ou seja De oposição de um lado De oposição de outro Aniversário Festa de boneca Debaixo de um pé de juazeiro Me pagando Eu tô indo Eu não tenho partido Sou um cantor separado Trabalho pra mim mesmo Graças a Deus Deixar claro também Que esse rapaz Que fez isso ontem comigo Não trabalha Pra partido nenhum Tava trabalhando Pro dono do ambiente Tá entendendo? Ele chegou lá Pediu pra me parar Pra tirar uns ônibus Do meio da pista Eu falei pra ele Meu amigo Aqui é VS É gravado O menino só faz alguma base Tem que ser no final da música Aí virei as costas E continuei cantando Do nada ele quebrou meu computador E me derrubou Várias pessoas Se exaltaram na hora Queriam bater nele Eu disse Gente a gente não se rebaixa não A gente não faz o que O senso do ridículo Que os outros fazem não Então gente só foi isso Mal entendido A galera Da festa que me contrataram Eu fui contratado Por um empresário Que mandou A organização mandou O empresário me contratar Me pagaram Graças a Deus Deu tudo certo A organização perfeita Festa perfeita Eu continuei meu show Concluí meu show Terminei A festa ocorreu tudo bem E é isso galera Tô aqui Quero ouvir tantas O playboy dos paredões Pra trabalhar Pois é rapaziada Como vocês viram aí Ele se pronunciando Sobre essa cena Que aconteceu Com sua pessoa Na cidade de São Domingo Nonatos No Piauí Mas e você O que é que realmente Achou? Vale a pena ressaltar Que essa só foi a versão De querubim Querubim Dantas Sobre essa situação Caso o outro lado Da história Venha se pronunciar Sobre o que supostamente Aconteceu Nós vamos Estar trazendo aqui Pra vocês Beleza? Bom rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição Um abraço E até qualquer momento E aí E aí E aí E aí E aí